De volta ao Altas Horas, em homenagem à Marília Mendonça. Em um momento que a gente estava recolhido em casa, em função da pandemia, eu conversei com a Marília, lá da minha casa, com uma entrevista única, especial, e que a gente vai rever agora. Foi em 10 de outubro de 2020. Marília Mendonça! E aplausos, todo mundo aí de casa! Muito obrigado, Marília, por receber a gente. Boa noite, Sérginho! Muitas saudades, muita saudade! Nossa, nem me fala, estou morrendo de saudade do seu programa, morrendo de saudade da sua plateia maravilhosa, que eu sempre te falei que eu adoro, sempre me recebe daquela forma maravilhosa. Eu acho que você também está morrendo de saudade, né? Muito, muito! Abraço, beijo, energia, né? Som, enfim. Mas agora a gente tem um tempo para conversar também. Eu queria saber se é verdade que houve um momento na sua vida, no começo da sua vida, que você nem gostava de ouvir sertanejo. É verdade isso? É muito verdade isso, Sérginho. Muito verdade mesmo. Meus amigos, às vezes, me mostravam alguma música, eu falava, que dia que eu vou escutar essa música de corno? Nunca! Pelo amor de Deus! Que dia que eu vou aprender a isso? A minha primeira proposta para fazer uma dupla, eu falei, não, de jeito nenhum vou fazer uma dupla sertaneja. E aí ele falou, por favor, vai ser legal, eu tenho alguns contatos aqui em Goiânia e tal, vai ser super legal. Eu falei, não, de forma nenhuma vou fazer isso. até que aqui estou eu, né? Como é que está sendo aí a convivência com o Léo? E no meio de tanto caos, né? De tanta coisa difícil, deve estar sendo uma delícia, né? Poder conviver com o Léo. Sua estreia aqui, Léo. Primeira vez do Léo aqui em Notas Horas. Fala, garoto. Queria que você falasse como ele está, em que momento que ele está. Para mim está sendo maravilhoso essa parte, né, Sérginho? Eu falo que eu estou conseguindo tirar uma parte muito boa de tudo isso, um momento muito bom de tudo isso. Quando eu comecei a voltar para a estrada, eu já fui com o coração apertado já, porque ele estava tão novinho, estava com três meses ainda, e eu queria passar mais tempo com ele, ficava com medo dele me esquecer às vezes. Eu falo que mãe é bicho, não tem jeito. É algo de instinto, sabe? Isso mesmo. Mas esse momento está sendo especial demais para mim. Eu tenho visto todas as evoluções dele. É assim, é de uma hora para a outra, né? O bom de estar presente é que acontece de uma hora para a outra. É ele começar a sentar, ele começar a vocalizar, conversar, o crescimento, engatinhando. Nossa, eu chorei tanto no dia que ele começou a engatinhar. Fiquei tão emocionada. E agradecendo a Deus, porque eu me lembro, eram mais ou menos três horas da tarde. Coisa linda da mamãe. Eu fiquei pensando, né? Se eu não estivesse aqui, se não estivesse acontecendo tudo isso, talvez eu não estaria vendo esse momento, né? De primeira, assim. Eu já fiquei até imaginando. Minha mãe me ligando e contando, e eu chorando, crise existencial e tudo mais. É bonitinho, ele já me conhece, ele sabe quem é a mamãe. Estou bem feliz. Nessa parte, estou bem feliz. E por que ele tem esse nome, Léo? Léo, eu acho que é nome de cara simpático, aquele cara legal, que é que todo mundo adora. Eu sempre vi Léo como isso, sabe? Tchau, Tchau, Tchau.